Márcio de Pedras, bom dia. Olha gente, pra Josiane, pra Andressa, Santa Guilomena, tem mais gente por aqui, gente, a Tereza, Bela Serra de Lindo, Jocimedo também, Bela Serra de Lindo, Dona Neuza, Bela Serra do Angelinho, bom dia. Pessoal, o negócio não tá pra brincadeira. O coronavírus está naquela fase bem nervosa. A situação não tá boa pra ninguém. Tem que ter muito cuidado ao sair na rua. Usar muito mesmo, usar sem dó a máscara, o álcool gel, distância social. Tem que ter muito cuidado. Isso é muito importante. Estamos numa fase que, mesmo com pandemia, tem aqueles amantes apaixonados por política. que estão sempre aí se debatendo um com o outro, jogando culpa em um político, jogando a culpa no outro, discutindo assuntos políticos, né, em relação, como eu falei, o fanático por um, o fanático por o outro, a lados opostos e aí fica naquelas... naquelas tira tema, né, dos grupos de WhatsApp aí e tal, mas não é tempo disso, viu, galera? Agora não é tempo da gente estar realmente preocupado com a saúde de todos nós, nossa saúde em primeiro lugar, beleza? Então é isso aí. Eu parei aqui que eu tenho uma pessoa que ficou de me encontrar aqui, mas ela tá em uma reunião... Com muita saúde, amizade e felicidade, amigos. Desejamos a você um dia muito feliz... Em algum lugar por aí. Acho que eu vou pra casa, depois ela me liga. É mais seguro. Pra mim que não precisa ficar aqui parado, no meio da rua. Depois eu venho aí. Então bora lá. A gasolina aqui tá matando o cara atravessar. Eu do lado da mão ali, atravessou, empatou o outro que vinha no sentido certo, atravessou na frente do outro, né? Nem olhou pra lugar nenhum, só simplesmente pegou a via. É defeito, velho e feio que o povo tem, meu Deus. Enfim... Vou aguardar, né, a pessoa desocupar lá, pra poder ir pegar ela lá. Beleza? Vou ficar por aqui, dá um tempo. Churrascaria do mundinho. Self service, prato feito, quentinha, churrasco. Mesmo com esse tempo de pandemia, mas a comida ela é essencial, tem que ter. Aí é você chegar na churrascaria, entrar... Tendo aquele velho cuidado e... Mudinho! Mudinho! Mudinho acabou de passar aí, falando nele. Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Essa é a good pro Fahrerтер, qual influência lá não é só a��a... Algumado de ar Wednesday, o próximo passaram. Faz um grande pelo vídeo. Vamos lá.